Ontem o CRB recebeu o CSE no estádio Repelé. As duas equipes abriram a sexta rodada do Campeonato Alagoano. Quem levou a melhor foi o time regatiano, que já tinha conquistado a vaga na semifinal por antecipação. E ontem, com a vitória, garantiu o primeiro lugar nessa fase. Vamos então ver como foi o jogo de ontem. Situações bem diferentes. Enquanto o CRB era líder isolado e já com a classificação antecipada confirmada, o CSE entrou em campo querendo somar pontos para, quem sabe, conseguir entrar no G4 do estadual. O Galo entrou com mudanças no time titular em relação ao jogo passado. Já no Tricolor, era a estreia do novo técnico. Quando a bola rolou, o CSE queria pontuar de qualquer maneira e teve a primeira chance de perigo. O Dedé tentou de fora da área, mas a bola foi desviada. Pelo lado do Galo, o Anselmo Ramon teve a primeira chance perigosa. Limpou a jogada e bateu cruzado. A bola assustou o goleiro do CSE. Anselmo deu a bola para Copete. O atacante teve a calma de limpar e bater. Só que o chute não saiu como ele queria. E justamente em uma tabelinha com o Anselmo, um gol saiu. O Anselmo deu a bola na frente para o Juninho, que cruzou, sobrou para o Copete e ele não perdoou. 1 a 0 o Galo. A situação que já era ruim ficou ainda pior para o Tricolor. Aos 38 do primeiro tempo, depois do passe de Anselmo Ramon, o Copete foi agarrado quando corria em direção ao gol. Aí o juiz não perdoou, né? Júnior Goiano, zagueiro do CSE, foi expulso. E no último lance da primeira etapa, o Luiz Henrique cruzou na cabeça do Longuini, mas o Meia não cabeceou o legal. E assim terminou o primeiro tempo, com o Galo na frente do placar. Na volta para o segundo tempo, o Longuini deu essa bela bola para o Anselmo. O atacante bateu para o gol, mas ficou fácil para o goleiro. E o CSE queria descontar o placar. Felipe Ramon chutou, mas o Diogo Silva estava atento. E o Renato, o artilheiro do CRB na temporada, ficou cara a cara com o gol, mas isolou a bola. E em uma jogada bem trabalhada, o CRB conseguiu ampliar o placar. O Copete tocou no Longuini. O Meia acionou o Anselmo Ramon, que com um belo toque, deixou o Copete sozinho para marcar o seu segundo gol na partida. CRB 2 a 0. Aos 39 do segundo tempo, o João Paulo fez seu primeiro gol com a camisa do Galo e o terceiro na partida. 3 a 0 CRB. E assim terminou a partida no Rei Pelé. ae. .. .